Oi, boa noite! Hoje quinta-feira dia de stand-up, vem aí o Joey, vou explicar já já o que é Joey, aqui no Kings 4 Pub, vamos ver? O que será que é Joey, hein? Quem pode me explicar? Joey, tá invertido aqui, pô. É, eu sou o último, vira o mestre. J1, por ordem estética. Primeira vez que vem aqui, Joey? Primeira vez aqui no Kings 4. Muito bem, e vocês também os dois? Primeira vez. É, a Kings 4, a primeira vez nossa, inclusive. Muito bem, vai começar daqui a pouquinho. Daqui a pouco vamos fazer esse pouco da risada aí. Vamos lá então. Quem vai comandar hoje é o Oswaldo. Não, 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 hoje eu tô... É, eu também sou porque eu sou visita, sou de fora. Muito obrigado às redes sociais do Joey. Joey, stand-up comedy, procura lá no Instagram e YouTube. Muito obrigado, valeu, vamos com Deus! Aplausos